Olha, Araraquara, viu, vai para as urnas em outubro, eleição presidencial agora, em outubro, eleições gerais, né? Escolheu o novo presidente, escolheu os deputados estaduais e federais, escolheu os senadores. Em outubro agora, Araraquara vai para as urnas com 180.856 eleitores. Para que você possa ter uma ideia do crescimento, na última eleição que aconteceu em 2018, a cidade contava com 166.651 eleitores. Houve um crescimento muito maior, né, do que nas eleições passadas, porque parece que houve aí um interesse de uma juventude, né, da meninada em votar. O crescimento, comparando-se com a última eleição, foi de aproximadamente 8,5%, 8,5%, fator que leva aos primeiros rumores de que a Câmara começa a pensar em aumentar o número de cadeiras legislativas 19 para 21. Dizendo que Araraquara, com 180 mil habitantes, já está na hora de pensar, viu, em elevar o número de vereadores para 19, né? Pelo menos, um informante meu estava no cafezinho da Câmara lá e ouviu uma conversa muito por cima, dizendo, é, já está na hora de começar a pensar, viu, em aumentar o número de vereadores, porque a cidade cresce e automaticamente 19 vereadores começam já a ter aí... São 18, Madá, são 18. Tem 18, né? São 18. De 18 para 21, né? Isso. Então, quer dizer, como já tem São Carlos, São Carlos tem 21 vereadores, né? Então, eu não sei o que que vocês do mesão pensam. Vocês acham que esse aumento de vereadores é necessário, não é? Porque Araraquara já passa a ter 180 mil 856 eleitores. Então, quer dizer, existe a necessidade de aumentar o número de vereadores com esse número de eleitores? Ou você acha que seria realmente um desperdício de dinheiro? Pois não, Luiz Antônio, a sua visão, vai lá. Bom, Madá, não necessariamente o número de vereadores impacta no orçamento, né? Porque a Câmara tem um orçamento X baseado num percentual determinado do orçamento municipal. Então, pode-se aumentar o número de vereadores sem que se aumente mais o repasse. E aí, né, se divide o bolo que já existe, que é mais do que suficiente quase que para dobrar o número de vereadores. Mas eu penso que não. A experiência dos 18 vereadores que Araraquara adotou há alguns anos, eu me lembro que a Câmara fez essa discussão, aprovou para 21, houve uma comoção, uma mobilização na cidade, que inclusive contou com uma participação efetiva desse programa e os vereadores voltaram atrás na decisão, né? Fizeram uma nova discussão e se estabeleceu aí em 18 o número de cadeiras. É mais do que suficiente, Madalena. Nós temos problemas de representatividade? Sim, né? A gente olha o quadro da Câmara Municipal, como olha o quadro da Assembleia Legislativa e da Câmara Federal, você não observa necessariamente a representatividade do que é a sociedade araraquarense, ou paulista, ou brasileira. Mas o problema não está no número de cadeiras nessas casas legislativas. O problema está aí no âmbito do funcionamento dos partidos, das postulações, das candidaturas, como elas são trabalhadas, quem obtém mais recurso ou não. Então, o processo deveria receber outras reformas e não uma reforma quantitativa. 18 está bom para Araraquara. Chico também tem a sua visão, né? Chico, você acha que é uma tentativa de aumentar no vereador? Eu acho que a população é totalmente contrária, né? Posso até fazer uma consulta, mas conforme o resultado aí na mesa, a gente já vê aí o que a população deve pensar. Pois não, Chico? A sua observação. Madalena, eu entendo que Araraquara já está muito bem contemplada com a quantidade de vereadores que tem, no sentido de quantitativo. Agora, de representatividade, quando a gente fala de siglas partidárias, também. Porém, em relação à atuação do legislativo, eu diria que não. Mas isso não é culpa da quantidade de vereadores. Isso é culpa da falta de atuação, muitas vezes até de qualificação desses parlamentares. Então, eu já me posiciono contrário, nesse momento, a aumentar o número de vereadores, porque eu entendo que se você fizer esse levantamento em São Carlos, a população lá também vai falar não, a Câmara deixa muito a desejar aqui. A atuação dos vereadores fica muito abaixo da expectativa do eleitor. E lá tem 21 parlamentares. Então, eu entendo que várias siglas, vários partidos estão representados na Câmara Municipal de Araraquara, vários segmentos da sociedade. O que se precisa ter é acompanhamento da população, acompanhando de perto, realmente, a atividade dos parlamentares, cobrando aquilo que entende que deve ser feito, e os vereadores que colocarem à disposição, inclusive, de buscar mais qualificação para fazer uma boa representatividade do seu eleitor. Tá certinho. Agora, e você, Fernando, fecha com o Luiz Antônio e com o Chico ou não, hein? Não, fecho sim. Eu acho que a quantidade de vereadores não está necessariamente ligada a uma melhora na administração, de todas as pegadinhas da parte de contas, da prefeitura, enfim, a função normal de um vereador. Eu acho que ainda existe um caminho longo a ser percorrido pelos vereadores que aí estão. Eu acho que muitos deles, muitas vezes, não desempenham, ou até por desconhecimento mesmo, não conhecem aquilo que realmente seria o trabalho de um vereador. Então, não vejo como uma coisa positiva o fato de você tentar um aumento imaginando que isso vai trazer algum tipo de melhoria. Sou totalmente contrário e, principalmente, nesse momento, acho que esse tipo de conversa que o seu informante trouxe não devia nem estar sendo cogitado. Bom, e o Ernesto, creio que também o Ernesto vai na mesma linha. É isso mesmo, Ernesto? Adalena, a discussão em si pode sempre ser bem-vinda, como foi bem-vinda lá atrás. Então, você discutir não tem nada a ver. Agora, com relação a aumentar nesse momento, eu sou contra. Eu acho que nós já estamos contemplados, nós temos um número interessante. Quando a gente se compara com São Carlos, São Carlos tem quase 13 mil eleitores a mais do que Araraquara. Você aumentar o número de vereadores não significa aumentar imediatamente a representatividade. É importante que haja um trabalho em mudar essa estrutura que hoje existe. E, muitas vezes, os vereadores mesmo não conseguem se desembaraçar dentro da estrutura existente e acabam tendo que brigar para conseguir seu espaço. Muitos deles não entendem qual é a sua responsabilidade no parlamento. Então, eu acho que a discussão é bem-vinda, mas eu acredito que esse número pode ser aumentado. quando a gente passar de 200 mil eleitores e Araraquara passar a ser uma cidade com votação em dois turnos, como manda a legislação. Quando a Justiça Eleitoral me passou ontem, viu o número de eleitores para essa eleição em Araraquara, 180 mil e 800 e poucos eleitores, com crescimento de 8,5 em comparação com a última eleição, eu comecei a fazer uma avaliação, porque essa questão eu perguntei para essa pessoa, que é o meu informante na Câmara, né? Falei, olha, como é que está a situação? Falei, mas você sabe que eu ouvi essa conversa aqui na Câmara da possibilidade até de aumentar o vereador com esse número de vereadores, de eleitores, né? Então foi quando eu pautei aí essa matéria para hoje, né? Mas baseando-me naquilo que disse o Luiz Antônio, bom, quer dizer, mesmo que aumentar o número de vereadores de 18 para 21, a gente percebe que não vai aumentar o orçamento da Câmara. A Câmara vai continuar trabalhando com esse orçamento. Na verdade, hoje, com o dinheiro que a Câmara tem de orçamento, se quiser aumentar para 30 vereadores, não vai nem precisar pedir mais dinheiro para o orçamento, quer dizer, para a Prefeitura, para poder pagar os vereadores, porque tem dinheiro sobrando na Câmara. Bom, sobra quase 8 milhões aí que dizem que devolve para a Câmara, mas a Câmara Municipal gasta excessivamente pelos seus custos. Agora, eu, sinceramente, sou favorável até reduzir esse orçamento da Câmara. Bom, a Câmara não precisa ter 21, 22 milhões para poder gastar durante o ano, né? Durante a gestão, né? Então, eu gostaria de devolver dinheiro. Agora, se não devolver, então, pode até aumentar, porque eu acho que a pluralidade é muito importante, tá bom? Novas cabeças, né, pensando, é muito importante, porque você poderia dar oportunidade, né, a termos aí novas cabeças na Câmara Municipal, dar oportunidade a pessoas capacitadas que chegaram quase a serem eleitos e não foram eleitos, sabe? Então, eu acho que a pluralidade é muito importante. Quanto maior o número de vereadores, deputados, está o melhor para a pluralidade de opiniões. Agora, o que não pode aumentar são os custos, né? Porque os custos estão profundamente elevados e a gente sabe que precisaria ter um corte nos gastos de políticos em geral. Deputados, presidentes, prefeitos, sabe? Senadores. Então, esse custo é muito elevado para o mundo político. Então, a minha visão é que, olha, se aumentar o número, vai realmente dar prioridade, uma prioridade maior. Só não pode realmente aumentar o valor, né, do orçamento para a Câmara. É, mas os gastos aumentam, né, Madalena? Eu entendi o que o Luiz disse, ele está corretíssimo. Aumentando três vereadores, na prática, os gastos aumentam, embora dentro do orçamento que a Câmara já tenha. Porque se aumentar três vereadores, são três salários a mais, cada um dois assessores pelo menos, são seis assessores a mais. Então, os gastos vão aumentar. Quando se fala que a Câmara devolveu no final do ano, a Câmara não retirou o dinheiro do cofre, devolveu para o cofre da Prefeitura. Porque é apenas um cofre. O dinheiro, na verdade, não foi para a Câmara. É exatamente isso, entendeu? Então, o Luiz está correto na análise dele. O orçamento vai ser o mesmo. O gasto vai ser dentro do orçamento. Porém, na prática, os gastos aumentam. O Madalena também tem o problema físico, né? Porque a Câmara está extremamente espremida onde ela está hoje. Praticamente não tem gabinete para todo mundo. Tem muito improviso. Mesmo no plenário, quando você vê, já tem até umas mesas a mais ali. O João Clemente geralmente senta no fundo numa outra mesinha. Então, também tem o problema físico de onde colocar. Talvez tenha que mudar para um outro lugar e aí sim geraria muito gosto. Está ótimo como está. Na Grécia Antiga se reuniam na Praça Pública e deliberavam na Ágora. Está ótimo assim. Juntam-se ali, fazem uma rodinha e votam sim ou não. Não precisa de uma estrutura também de primeiro mundo, gabinetes refrigerados com cadeiras gamers para todo mundo. É evidente, Chico. Agora, se a gente comparar, por exemplo, três salários a mais, perto do impacto da representatividade, não está ali concentrado o grande gasto da Câmara. É a estrutura que se tem para trabalhar. Cortam-se os excessos e gastam-se no que é necessário dentro do orçamento que já se tem. Cortam-se os excessos e gastam-se no que é necessário.